Música Interrompemos a programação para transmitir ao vivo o diresto do Palácio do Planalto em Brasília a cerimônia de chegada do primeiro-ministro da Finlândia, Jürgen Katainen, que está em visita oficial ao país. Acompanhe. Vemos aí a imagem da presidenta Dilma ao lado do ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota. A cerimônia vai acontecer, acontece no Salão Nobre do Palácio do Planalto. Em função da chuva, não houve a tradicional cerimônia de revistas das tropas e subida da rampa. As comitivas, a comitiva do primeiro-ministro da Finlândia vai ser apresentada ao primeiro escalão do governo brasileiro. Vemos aí a presidenta Dilma recebendo Jürgen Katainen, primeiro-ministro da Finlândia. Que agora vai ser apresentado também aos ministros brasileiros. Eles vão ter, daqui a pouco, uma reunião privada e, em seguida, uma reunião ampliada dos ministros dos dois países. E, após essa reunião, vai haver uma assinatura de atos entre os dois países e declaração à imprensa, tanto do primeiro-ministro da Finlândia como da presidenta Dilma. Brasil e Finlândia examinarão as perspectivas para intensificar a cooperação em educação, ciência, tecnologia, inovação, energia e turismo. A presidenta Dilma cumprimenta a comitiva do primeiro-ministro da Finlândia. Ministros brasileiros também presentes a essa cerimônia oficial de chegada do primeiro-ministro da Finlândia. Há interesse em estimular a cooperação acadêmica também entre os dois países, por meio do programa Ciências Sem Fronteiras. Serão tratadas ainda as perspectivas para a Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, a Rio+, 20 e o tema da mediação como instrumento para a prevenção de conflitos internacionais. Há um considerável potencial para aprofundamento nas relações comerciais entre Brasil e Finlândia. Em 2011, o comércio bilateral alcançou o valor recorde de 1,47 bilhão de dólares. Nesse mesmo ano, as exportações brasileiras atingiram 742,4 milhões, o que representa um crescimento de 55,73% em relação a 2010. O primeiro-ministro da Finlândia também vai se encontrar com o governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, com o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, e com o presidente do BNDES, Luciano Coutinho. É isso que está previsto nessa agenda, dessa visita oficial do primeiro-ministro da Finlândia ao Brasil. O comércio entre Brasil e Finlândia tem crescido nos últimos anos de maneira positiva. Em 2010, o intercâmbio comercial entre os dois países atingiu aproximadamente 1,2 bilhão de euros. Você acompanhou ao vivo a cerimônia de chegada do primeiro-ministro da Finlândia, Yuri Katainen, em visita oficial ao Brasil. Ele, a presidenta Dilma, tem agora um encontro privado, seguido de uma reunião ampliada com os ministros. Nós voltamos logo mais para transmitir atos de assinatura de acordos e declaração à imprensa dos dois países. Continue com a gente, a NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto